Estamos trazendo mais um projeto novo de escape do polo, cara Hoje a gente vai deixar o barulho do polo muito mais alto, rapaziada A gente vai tirar um abafador que tem aqui no meio, que está impedindo do barulho ser mais alto Vamos fazer todo esse trampo, vou lá descer lá no meu tio Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, rapaziada Estamos fazendo mais um projeto do escape Acho que muitos vão falar, o louco, mais projeto do escape Sim, rapaziada, a gente vai deixar o barulho do polo bem mais estralado Como vocês podem ver aí, está com a ponteira de 4 polegadas, gigantona a ponteira Cabe minha mão, meu braço aqui dentro E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um abafador que está lá para o meio Que está impedindo do barulho sair Vamos descer lá no meu tio, acompanha esse projetão, vai ficar bala, mano Aí rapaziada, chegamos aqui na oficina do meu tio, vamos estar mexendo aí Está erguendo, tirando um abafador, eu acho que é um abafador que fica no meio O barulhão vai vir brabo, hein rapaziada, segura mano, projetão brabo Aí rapaziada, vamos no ferro velho comprar um ferro, né, para fazer a ligação Pagamos R$6 nessa barra de ferro aqui, né Vamos estar iniciando o projeto, vai tirar o abafador lá do meio, né Vai vir direto com esse ferro aqui O abafador eu vou levar embora para quando for mexer de novo Nossa, esse barulhão vai vir pesado, mano Se liga rapaziada, fica só acompanhando Tamo junto Já tiramos aqui, foi mó difícil ter tirado lá de baixo O que a gente vai fazer? Vai tirar esse silenciador aqui, esse abafador, né Vai tirar ali, vai tirar aqui, vai passar o cano direto Vai ver o resultado brabo, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O escape. Tiramos o abafador do meio. Só ficou o catalisador da frente. E ele está vindo direto. Desde um abafador esportivo. Que a gente está usando no final. Que equivale. Está vindo direto. O barulho ficou sensacional. Esse daqui é o abafador do meio. Que estava lá no meio do carro. Eu vou tentar mostrar para vocês. O que foi feito lá de baixo. Tiramos ele. Esse daqui ele abafa muito o ronco do seu carro. Para você que está preparando um escape esportivo. Você está colocando um escape esportivo do seu carro. Vocês sabem que se você não tirar. Esse abafador do meio. Ele não sai tanto barulho na ponteira de trás. Você pode colocar um abafador de 4 polegadas. Como está o meu ali. O meu estava com abafador de 4 polegadas. Com a ponteira de 4 polegadas. E abafava muito o som. Eu estava usando o abafador original. Lá no meio. Então não estava saindo muito barulho. Agora o barulho ficou estrondoso. Eu vou estar mostrando para vocês como ficou. Vocês lembram que não fazia muito barulho nos vídeos. Agora o barulho ficou sensacional. Rapaziada. Sensacional de verdade. Estamos usando a mesma ponteira. O abafador de 4 polegadas mesmo. E vamos mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui de baixo. Para mostrar para vocês ali. Para mostrar para vocês o que foi feito. Vamos ver. Aí rapaziada. O que foi feito? O abafador ficava nesse sentido aqui. Foi colocado um ferro. A gente achou esse ferro num ferro velho. Olha como está. Ele vem direto. Só está o catalisador ali. Aí ele vem direto. O abafador ficava aqui. Bem no meio. Está passando agora o ar direto. E já sai lá na ponteira. Então rapaziada. O ronco ficou muito alto. Ficou alto demais. Nossa. Eu estava com a expectativa de deixar o carro num certo ponto. Que fizesse bastante barulho. Só que fosse um barulho bonito nas trocas de marcha. Que desce aqueles estouros. Na seduzida. E está dando aqueles estourão. Ficou muito top. Eu vou estar mostrando para vocês como está ligado. Como ficou. E vocês vão curtir para caramba. Vocês vão ver como que mudou. Então vamos dar a primeira partida aqui. Vocês vão ver como que mudou. Desde a partida cara. Vocês sabem que quando eu dava a partida no carro. Não fazia tanto barulho assim. Ele fazia um barulho. Mas não era tão alto. E na primeira partida. Vocês vão ver como ficou a diferença. Se liga. Olha isso. Já dá para vocês terem uma noção. De tanto alto que ficou. Ficou muito alto rapaziada. Olha isso. Vou dar uma pisada ali só para vocês verem. Olha. Se liga. Olha isso rapaziada. Como que mudou. Ficou muito alto mano. Ficou alto demais. Olha isso rapaziada. Vamos colocar a câmera aqui. Fixar aqui para vocês verem. De trás como que está o barulhão aí. Do carro né mano. Ficou altão. Vou gravar um pedaço aqui para vocês aqui. Vou dar uma acelerada aqui na rua. Para vocês verem como que está o barulho lá de fora. Só para vocês terem uma noção mano. Rapaziada. Vou fixar a câmera aqui. Vocês vão ver acelerada como que está o barulho. Como que está o ronco. Está muito alto. Vocês vão ver rapaziada. Não, 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 não. Então rapaziada, esse é o barulhão aí Nossa, ficou muito estralado, né rapaziada Fortalece, mano, vamos bater uma meta de 700 likes no vídeo Será que chega? Então é isso aí, fortalece demais Tamo junto, é nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma